Música Muito bem, a TVSN está começando mais uma cobertura da festa do peão de boiadeiro de Santa Cruz Vipado A vigésima festa, a primeira Fenesc E a partir de agora você vai acompanhar os bastidores de dois dias de festa Final de semana, sábado e domingo, no sábado, recorde de público O público lotou as dependências do recinto de exposições José Rosso Curtiu o rodeio em touros, curtiu o rodeio em cavalo e curtiu um super show com a dupla Guilherme e Santiago No domingo, festa idêntica, mais uma vez, apesar de domingo, apesar de amanhã ser segunda-feira Todo mundo tem que trabalhar, mais uma vez o recinto completamente lotado As pessoas puderam assistir a final do rodeio em cavalos, mais montaria em touros e um super show com a dupla Humberto e Ronaldo E a partir de agora você acompanha tudo sobre a festa aqui na nossa TVSN TVSN, continuamos nos camarotes dos patrocinadores da vigésima festa do peão de boiadeiro E há pouco a gente conversava com o Lourival Botelho, que é um parceiro há tempos do Marreiro E estamos aqui ao lado de outro parceiro de muito tempo Pedro Milton Pegoré, da Solimã É isso né, seu Pedro? Há muito tempo acompanhando o Marreiro, desde quando o rodeio começou, pequenininho E agora, esse tamanho que está, que coisa Eu diria o seguinte, que a Solimã, ela cresceu junto com o Marreiro Nós participamos há muito tempo, pelo menos nos 20 anos dos eventos promovidos pelo Marreiro Nós tivemos a alegria de participar junto E em determinado momento, quando nós tivemos condições efetivas de participar financeiramente do evento Nós diminuímos os esforços para que realmente a gente estivesse presente e colaborasse Para que o evento crescesse e proporcionasse a toda a população de Santa Cruz do Rio Pardo Momentos de alegria, momentos de divertimento E mais do que nunca, nós, Solimã, juntamente com o Antônio e meu sócio Nós cumprimos a função social de prestar serviço à comunidade E o senhor, eu sei que o senhor é um amante de Santa Cruz do Rio Pardo O senhor já lutou muito por essa cidade Como que o senhor vê a chegada da Fenesque, da Feira de Negócios, para somar com o Rodeio? A Associação Comercial de Santa Cruz, nos últimos tempos, sob a administração do Dr. João Nandes Ela tem dado um esforço tremendo para proporcionar à área comercial uma efetiva participação na cidade Hoje o comércio de Santa Cruz do Rio Pardo, ele é potente Basta ver as empresas de redes que estão presentes em Santa Cruz do Rio Pardo Uma cidade com 42 mil habitantes, de repente, mantém aqui redes nacionais que vendem utilidades domésticas E a participação hoje no Rodeio, no 20ª edição do Rodeio de Santa Cruz do Rio Pardo Da Associação Comercial é uma participação efetiva E nós acreditamos que a participação da associação, ela veio para ficar A partir de 2016, ela estará presente e vai crescer E de repente, nós teremos condições de dizer a todo o estado de São Paulo Que Santa Cruz do Rio Pardo é uma grande cidade Tem um evento chamado Rodeio de Santa Cruz do Rio Pardo Legal, e está por aqui também, acompanhando o seu pai, Dr. Daniel Pegoré Dr., gostando da festa? Muito boa a festa, como sempre, cada dia superando a expectativa A organização é excelente e tudo isso a gente tem que agradecer ao Marreiro Se não fosse a competência dele, a dedicação, o amor que ele tem por essa festa Nós nunca teríamos isso em Santa Cruz Estamos só na metade da festa, o que você gostou até aqui? O que mais te chamou a atenção? Realmente, como eu disse anteriormente, a organização O acesso é fácil, o acesso aos camarotes, o acesso à arquibancada Estacionamento bem iluminado Realmente, esse ano, a feira, a festa se superou em termos de organização Legal, boa diversão, Daniel Obrigado e bom trabalho para vocês aqui Parabéns pela cobertura A SN sempre sucesso Legal Seu Pedro, boa diversão Obrigado aí pela participação com a gente aí E parabéns pela iniciativa da Soliman De proporcionar, ajudar a proporcionar uma festa desse tamanho à população Eu agradeço a oportunidade E mais uma vez, de público, eu quero elogiá-lo E quero dizer que você é um grande jornalista Que você presta um grande serviço para Santa Cruz do Campardo E que Deus abençoe você E você continue prestando esse grande serviço Um dos estandes bastante visitados da primeira Fenesque é o da Casa Voolo Também pudera Piscina, churrasqueiras Momento de lazer para toda a família Por isso a visita Vamos bater um papo aqui com o Lucas, lá da Casa Voolo Lucas, belo estande, parabéns Obrigado, na verdade parabéns para Santa Cruz Não é para a gente não Mas a gente fez isso aqui para a população Para mostrar um pouco do que a Casa Voolo tem Que a gente acaba não tendo espaço para expor É muita coisa Então a gente está trazendo um pouco para a festa O que a gente não consegue expor no nosso dia a dia Inclusive a parte de piscina A parte de móveis De área de lazer Então a gente pensou numa coisa diferenciada do que a gente vive dia a dia O que tem chamado a atenção das pessoas que tem visitado aqui o estande da Casa Voolo A piscina A parte de piscina, a cascata Inclusive os móveis para a piscina tem chamado muita atenção E tem que mostrar que a Casa Voolo também está aí Não é só uma loja de ferragens Que envolve o acabamento de uma obra E mesmo porque as pessoas que vêm aqui e fazem esse tipo de investimento Saem felizes da vida Porque estão investindo em diversão e lazer Com certeza Imagina colocar uma família dentro da sua casa Com uma piscina Então você consegue fazer um lazer muito mais completo A Casa Voolo participa do lazer da família de Santa Cruz Essa região no seu final de semana A Casa Voolo não é só lazer Tem também alguns equipamentos para trabalho aqui A gente tem uma ampla linha de trabalho de jardinagem Agrícola, elétrica Então isso aí é uma área que a gente também explora muito Principalmente a área voltada A geradores, máquinas de solda A linha agrícola que a gente chama Que é a parte de máquinas de cortagrama, roçadeira Inclusive tratores que a gente está expondo aqui E como você está vendo essa ideia da feira? Muito boa A gente tem tido reuniões diárias aqui com alguns empresários A gente está vendo um retorno já de início muito bom Porque tem muitas pessoas que estão vindo de fora Estão conhecendo muitas empresas que nem imaginavam Que era de Santa Cruz e Rio Pardo Então acho que essa feira é importante Não só para Santa Cruz, mas para toda a região Tomara que ela se dê continuidade por muitos, muitos anos Obrigado, obrigado Está aí o Lucas da Casa Voolo TVSN nos bastidores da primeira Fenesc TVSN agora aqui no camarote Dos patrocinadores da festa Um colaborador da festa Um batalhador também da festa Santa Cruz e Rio Pardo Hélio Magione da H. Magione Hélio, a festa a cada ano que passa Bombando, a cada ano que passa é melhor É, cada ano que passa crescendo a festa E com isso crescendo também Os anunciantes vindo junto com o crescimento da festa Isso é o fruto do trabalho do Marreiro, né Que 20 anos de rodeio não é 20 dias E com isso vai atraindo cada vez mais os anunciantes E vai crescendo cada vez mais E você como empresário, como você recebeu a chegada da feira de negócios? Muito bem Eu acho que é uma boa iniciativa Eu acho que tem que ter alguns ajustes Para a continuação dessa feira Mas eu acho que foi uma boa parceria Claro, pegar o gancho de uma festa de 20 anos E colocar a primeira Fenesc Seria muito mais fácil Igual foi o que aconteceu Mas eu acho que é um conjunto que no futuro Pode ser uma das maiores festas da região E a H. Magione presente na Fenesc Sim, claro Eu acho que todos os empresários têm que apoiar o nosso comércio Eu como empresário não posso ficar fora também da feira Então parabenizo a todos que acreditaram na Fenesc A todos que acreditam na família Marreiro Que no rodeio E você vê esse ano o público Record de público Ano que vem já saiu os shows E eu acho que daqui pra frente o crescimento vai ser muito grande E o H. Magione também é responsabilizado Responsabilizado pelo transporte dos artistas Rapaz, ele tá dando muito trabalho pra você? Ele tá tranquilo? Não, não É o segundo ano consecutivo que eu fico nessa função de transportar os artistas E os artistas são realmente boas O problema é os produtores que são os mais artistas que os artistas Tá certo, bom trabalho e boa festa Valeu, obrigado a Santa Cruz News aí Eu acho que também é uma empresa que tá crescendo junto com Santa Cruz e o Pardo Tá na Fenesc fazendo um ótimo trabalho Eu tenho certeza que vai crescer também junto com o rodeio e com a feira Parabéns a vocês pelo trabalho aí TVCN continua na cobertura da vigésima festa do Peão de Boiadeiro E agora visitando aqui o camarote de uma outra empresa Que há tempos acredita na festa de Santa Cruz Piscininho Alimentos, Renato Piscininho Renato, a cada ano que passa a festa cresce mais, a festa melhora Com certeza, boa noite a todos, boa noite Claudinho É isso aí, a cada ano, uma surpresa pra nós, né O Marreiro não medindo esforços E tá aí, essa festa maravilhosa que tá proporcionando pro povo santacruzense E a Piscina e Alimentos sempre acreditando e apostando na ideia, né Renato Com certeza, desde o começo estamos juntos E agora que tá nesse auge de festa, nós não vamos abandonar não O Marreiro vai, nós vamos perturbar o Marreiro por muito tempo ainda, se Deus quiser Legal, e você como empresário, Renato Como que você viu a chegada da feira de negócios pra agregar com o Rodeiro? Olha, eu acho muito importante As empresas de Santa Cruz poder expor seus produtos aqui Num evento grandioso como esse, né E uma feira que, a primeira, e creio que vai ser Vai sair muitas feiras, né, junto com o Rodeiro do Marreiro É muito importante isso pro comércio santacruzense Renato, e até agora, o que você mais gostou aí na festa de Santa Cruz? Os shows, né, um rodeio de primeira categoria E também os estandes, né, que as empresas montaram lá Olha, me surpreendeu Foi um negócio de, por ser o primeiro Muito bem montado, muito bem organizado Eu acho que tá surpreendendo muita gente, viu Legal, temos ainda mais duas noites de festa Então, boa diversão, Renato, pra você e pra toda a galera da Piscina e Alimentos Muito obrigado Eu queria deixar o agradecimento aí ao Marreiro Ao prefeito, né, doutor Otacílio E a associação comercial Que não mediram esforço pra organizar esse evento TBSN, vamos agora conversar com o profissional do rodeio Esse aqui também, que é figura carimbada no rodeio de Santa Cruz O doutor Boca de Vulcão Boca, vigésima festa do peão de boiadeiro de Santa Cruz E a cada ano que passa, rapaz, a gente fala Não dá pra melhorar E a cada ano que passa, melhora Realmente É o que você remota, a gente tava comentando isso aí ainda Que... Queremos saber, a gente tá procurando saber Onde o Marreiro vai encontrar um ponto pra melhora É claro que nós sabemos O sentido da vida é sempre a melhoria contínua Mas como você disse A cada ano que passa, a gente fica com um ponto de interrogação Onde será que vai ser melhorado pro ano de 2016? E o nível das montarias, Boca, o que dá pra falar? Ah, é falar o que, cara? É só quem vem ou quem tá assistindo Pra saber o que tá acontecendo Excelentes profissionais, excelentes boiadas Enfim, Santa Cruz do Rio Pardo Eu diria que está ao concurso Em termos de rodeio na nossa região Só Santa Cruz pra conseguir bater Santa Cruz Porque outro não consegue E esse nível de montaria facilita o trabalho do locutor, Boca? Olha, nós costumamos dizer o seguinte O rodeio, as montarias, tem que ser um pouco de espetáculo O que eu quero dizer com o espetáculo? É porque, se você tá lá, abre a porteira, cai Abre a porteira, cai Aí fica feio um rodeio Você não tem pique pra continuar o seu trabalho Então tem que ter espetáculo São essas montarias que nós estamos vendo aí Nota de 90, 89 e daí pra cima Então tem que ter o espetáculo pra que todo mundo participe Inclusive o público presente E como que você tá vendo a chegada também da feira aí de negócios Pra agregar, transformar isso aqui realmente numa grande festa, Boca? Nós vemos com bons olhos E pela primeira vez podemos já parabenizar a associação comercial E cremos que essa semente está sendo lançada E ela vai germinar e vai gerar bons frutos Até porque quem passeou pelo recinto Viu a organização Está de parabéns Obrigado aí mais uma vez pela atenção Com a equipe do Grupo SN Bom trabalho, Boca Nós que agradecemos a oportunidade Um abraço a todos Muito bem Tá aí, vamos chegando ao final de mais uma cobertura Aqui na nossa TV SN Você acompanhou dois dias, né? O final de semana, sábado e domingo Entrevistas com empresários Patrocinadores Profissionais do rodeio Enfim Pessoas que fazem isso acontecer Com imagens de André Rubio Cláudio Antonioli Pra TV SN O final de semana, sábado e domingo CNA E o final de semana, sábado e domingo Com a equipe do grupo E o final de semana, sábado e domingo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau